Fala galera, aqui é o Abit, no vídeo de hoje estou trazendo mais uma vez para o canal este jogo chamado Big Big Baller. Neste jogo aqui você é uma bolota que sai destruindo a cidade inteira, vai crescendo, vai ficando gigantesca, destrói os prédios, destrói tudo e mano, tem que ficar maior que os teus inimigos porque se eles passarem em cima de você, você é destruído. Então qual é o objetivo? É você destruir a cidade mais rápido que os teus inimigos e depois destruir eles antes que o tempo acabe. Mano, eu já trouxe esse jogo uma vez para o canal, vocês gostaram demais, mas já faz mais ou menos uns 6 meses, então eu resolvi trazer novamente para o canal. Deixa muito like, se inscreva no canal, bora dar um play e bora jogar Big Big Baller. Vamos jogar o modo clássico, foi lá. Seguinte ó, todo mundo aqui é meus inimigos e eu preciso ser mais rápido que eles. Vamos destruindo tudo, passando por cima de tudo. Primeiramente pelas coisas pequenininhas e depois passando em cima dos prédios, velho, de tudo gigantesco. Ó, ainda não consigo destruir os carros, mas logo, logo vou conseguir. Caraca, velho, eu tô muito devagar. Cadê as coisas pequenas? Tô lascado, velho. Cadê as coisas pequenas pra eu destruir? Esse cara aqui. Peguei ele. Peguei, boa. Destruí o primeiro. Caraca, velho, tá faltando coisa pequena, assim eu não vou ganhar não. Olha o tamanho daquele cara. Tem um cara muito gigantesco que já tá muito maior que eu. Tô perdido, velho. Cadê as coisas? Ali tá virando atrás de mim. Sai. Nossa, vai pegando aqui. Boa. Aqui é um lugar bom, velho. Tem muita coisa aqui pequenininha. Agora pega todas essas pessoas. Falta 34 segundos ainda pra eu passar o primeiro lugar. Mano, tô em sétimo lugar, tô muito devagar. Caraca, o que que eu faço, velho? Boa, pega aqui. Mano, 17 segundos. E tô em nono lugar. Velho, esse jogo não é tão fácil. Olha isso, cara. Ah, tô conseguindo pegar todas as árvores já, mas eu vacilei no começo. E, infelizmente, não vou ganhar, mas vou ficar em quinto lugar. Caraca, mano. Ó, e passei pro level 2. Vamos girar a roletinha e vamos torcer pra gente ganhar bastante dinheiro. Que isso, cara? Ganhei uma bolota do Brasil. Gostei disso. Não quero girar de novo. Fiquei em quinto lugar com 241 metros. Olha, caraca. Agora tem vários mods. Agora sim, velho. Como era a primeira vez que eu tava jogando, não tinha liberado nenhum modo. Agora temos o modo clássico e o modo batalha. E também temos várias skins para comprar ou escolher aqui de graça. Vamos jogar com a skin do Brasil e, novamente, no modo clássico. Depois, quando a gente tiver com mais experiência, a gente joga no outro modo, que é o modo batalha. E olha só, velho. Com mais dinheiro dá pra comprar outros mapas maneirões também. Bora jogar mais uma vez. Vamos lá. Começou. Ai. Nossa. Caraca, eu já fui destruído logo no começo, velho. Mano, tem que ser muito rápido. Pega. Pega todas as pessoas. Velho, o começo é a principal hora do jogo. Cara, você tem que ser muito rápido. Você se ferra, mano. É difícil demais crescer mais rápido que os outros jogadores. É bem disputado mesmo esse joguinho. Cara, eu tenho que achar uma rua cheia daquelas arvinhas pequenininhas. Senão, eu não vou ganhar, não. Ó, os humanos dão muito pouco ponto, velho. Muito pouco ponto mesmo. Eu consigo? Nossa, aqui consegui. Consegui pegar umas coisas. Essas pedras aqui dão muito XP. Agora eu consigo pegar as árvores. Pega as árvores. Pô demais, velho. Estão me dando bem. Estão jogando melhor que na outra partida. E esse carinha aqui. Destrói ele pra pegar muito ponto. Destruí, destruí. Estou em segundo lugar. Falta 30 segundos. Agora sim, velho. Agora eu consigo começar a destruir tudo. Caraca, eu estou jogando demais. Pega o tesouro. O que tem nesse tesouro, velho? Caraca, estou amassando a cidade inteira com a minha bolota gigantesca do Brasil. Eu já estou em primeiro lugar. Vamos atrás dos baús, porque com certeza eles vão dar prêmio no final da partida. Destrói ele. Pera aí. Deixou destruir o primeiro lugar. Caraca, velho. Mano, venci e fiquei em primeiro lugar com 619 metros. Caraca, velho. Fiquei gigantesco. E ganhei uma nova bolota. Caraca, velho. Que legal. Ganhei uma nova bolota. Vamos jogar com essa bolota mesmo. E vamos mudar para o modo Battle. Mas antes de jogar mais uma partida, não se esqueça de deixar muito like no vídeo. E se você quer jogar esse joguinho madeirão, é Big Big Baller. Ele está disponível para celulares Android e iOS. Bora jogar mais uma partida. Cara, rapidão. No começo. Foi. Cuidado pelo ser destruído. Nossa, velho. Eu não consegui. Caraca. Calma. Pega aqui. Ali. Ali tem muita coisa. Sai daqui, cara. Nossa. Achei a mina de ouro. Esse lugar tem muita coisa. Nossa. Tem muita coisa, velho. Aqui. Deixa eu pegar tudo aqui primeiro. Nossa, velho. Estou em primeiro lugar. Caraca. Achei o melhor lugar do jogo. Nossa. Dá para pegar as árvores já? Começou a pegar as árvores. É GG, velho. Você cresce e nunca mais para de crescer. Você fica gigantesco. Pega, 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 pega. Mano. É começar a pegar as árvores e já era. Você vai ganhar a partida. Destrói aqui. Aqui ainda não dá. Caraca. Eu tenho que crescer mais um pouco ainda. Consegui, velho. Cara, estou muito gigantesco. Estou muito gigantesco. Eu quero ir destruindo todo mundo. Nossa, destruiu gigantesco. Caraca, velho. Vou passar o meu recorde. Acho que o meu recorde era 600 e pouco. Nossa. Falta quanto tempo? Será que eu consegui chegar a mil metros de tamanho? Destrói aqui. Nossa. Falta 30 segundos. Vai dar tempo, velho. Vai dar tempo. Destrói o estádio, maneirão. Destrói aquele prédio gigantesco. Nossa, vai acabar o tempo. Eu preciso de mil metros para bater. Mano, vai ser um recorde de extremo, velho. Vou chegar a mil metros. Cheguei a mil metros. Falta 10 segundos. Nossa, velho. Estou muito gigante. Destrói o estádio. Mano, a cidade é muito grande. Mano, consegui mais de mil pontos. E ganhei uma nova bolota maneirona. Mas eu esqueci que eu estava jogando o modo Battle Royale. E eu tinha que ter destruído todo mundo para finalizar a partida, velho. Que besta. Vai começar mais uma partida. Que lugar que eu estou? Lembrando que é o modo Battle. Então, se você relar em alguém que está maior que você, já era. Você já perde. Caralho que eu falei agora. Estou gigantesco. Consegui achar um lugar bom. Estou em primeiro lugar. Nossa, velho. Consegui pegar muita massa. Já estou gigante. Nossa, tem um dinossauro. Mata o dinossauro. Caraca, que engraçado, velho. Tem um dinossauro. Mano, ninguém vai ganhar de mil. Estou gigantesco. Já estou uma bolota gigantesca. Galera, é o seguinte. Se vocês assistiram o vídeo até aqui. Eu quero que vocês comentem aí embaixo nos comentários. Bolota gigantesca. Se vocês comentarem isso, eu vou dar um super like no comentário de vocês. E vou responder as perguntas. Olha o segundo lugar aqui. Vamos ao nosso segundo lugar. Vamos destruir ele. Era o segundo lugar. Vamos sair destruindo tudo. Será que a gente consegue o meu recorde? Antes de acabar o tempo? Na verdade, esse aqui é o Battle Royale. Eu tenho que destruir todo mundo. Eu só não consigo destruir. Falta só 30 segundos. Cadê o último player para eu vencer com dignidade? Cadê ele? Vamos atrás dele. Para de fugir, cara. Vamos atrás dele e destruir todo mundo. E vencer mais uma partida, velho. Que joguinho maneirão. Eu vou desbloquear uma skin maneirona para a gente jogar a última partida. Tem sorte. Acelerou. Pegou. Pegou. Nossa, você perdeu. Banda ser no lugar perfeito. Vou conseguir bater o meu recorde. Nasci em um lugar perfeito. E já estou em primeiro lugar, velho. Caraca, vou pegando tudo. Caraca, velho. Dei muita sorte. Nasci no lugar perfeito. Já estou em primeiro lugar. Cadê as coisas? Pega. Pega os carros. Vai pegando tudo. Ali. Tem mais coisa ainda aqui. Falta um minuto. Caraca, estou pegando as construções. Começou a pegar essa construção. Já era. Você vai vencer. Olha que legal. Olha o jacaré. O dinossauro jacaré. Nossa, velho. Estou muito grande. O meu objetivo nessa partida é bater o meu recorde de 1.200 metros. E eu vou conseguir, velho. Comecei muito bem mesmo. Aqui, aqui tem muito ponto. Destrói o aeroporto. Caraca, velho. É difícil, hein. Destrói tudo. O cara está um gigantesco, mas eu estou maior. Nossa, que difícil bater o recorde, velho. 925 metros. É muito difícil bater o meu recorde. Mano, mas está bom demais. Consegui muitos pontos. Fiquei gigantesco. Ó, liberei a skin maneirona do Morango Maneirão. Galera, seguinte. Esse jogo se chama Big Big Baller. É muito maneirão. Está disponível para celulares Android e iOS. E, mano, se você quer jogar, é só descer aqui embaixo na descrição. Deixa muito like, se inscreva no canal. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau.